A Sueli Miranda, que é diretora de Recursos Informacionais e Transportes Escolares, que se comprometeu de nascer esta-feira passada, estar aqui no município para discutir o tema com o prefeito, não veio, a diretora da escola desceu até a Secretaria de Educação e até agora nada. O que me admira é o governo do estado colocar placas de outdoor no estado da Bahia, dizendo que economizou 4,7 bilhões, 4,7 bilhões, e não ter capacidade de contratar dois motoristas, não ter essa capacidade, eu fico assustado diante de um projeto macro, que é a ponte que vai vir aí. Se a gente não consegue contratar dois motoristas, por que está se discutindo ponte na nossa cidade? Para que vai trazer uma ponte se a gente não consegue calçar as 10 sinais? Por que vai fazer ponte se não consegue manter um efetivo policial na nossa cidade? É obrigado a tirar nosso efetivo, dividir com salinas e de salinas voltar para Santo Antônio de Jesus. Então eu fico revoltado, porque se trata de jovens. Como é que a gente vai combater a violência se a gente tira esses jovens da escola? Tira desses jovens a oportunidade de trabalhar, de crescer, de estudar. Então assim, eu peço encarecidamente que o governador Rui Costa tome uma posição, porque eu acredito que o governador não sabe dessa situação. Falei pessoalmente com a senhora Elie Miranda, estou constantemente em contato com a diretora da escola, a senhora Ilinalva, e o secretário, o Jerônimo Rodrigues, que até agora não deu nenhuma posição. Eu acho que poucos dos senhores sabiam dessa situação que a gente está vivendo. Eu infelizmente não pago dos dois motoristas, porque eu não tenho recurso para isso, mas eu fico desesperado. Porque sabe aquela sensação de potência? Que o máximo que você queira, nada vai acontecer. Então assim, é terrível o que a gente está vivendo. Como pode, 289, quase 300 alunos, ficar sem poder ir para suas aulas porque falta transporte. Segundo a informação das empresas que prestavam serviço, é por falta de pagamento. São três meses, praticamente 90 dias, sem ser efetuado o pagamento dessas empresas. Então eu acredito muito na capacidade e na boa vontade do governador, e que a gente possa, através dessas denúncias e que a casa possa, inclusive oficializar essa denúncia, comunicando através de ofício a necessidade de se restaurar, de se restabelecer, né, ou a continuidade das aulas naquela unidade escolar. Eu gostaria de fazer outra denúncia. E, novamente, mais uma vez ao governo do Estado. Eu moro na região do Pedrão. Só na região do Pedrão, por sinal, a maior retão da ilha, já morreram oito pessoas e algumas pessoas ficaram com sequelas graves, as pessoas até perderam o pé. E eu, de algum tempo, desde o início do meu mandato, venho solicitando do secretário Marquinhos, que é o secretário de transporte, um ofício cobrando a instalação de quebra-mola. Cheguei a falar pessoalmente com os engenheiros. O problema é que é um engenheiro, uma unidade de 20 municípios, e, às vezes, o engenheiro chega no município a 10, 15 localidades que ele tem que visitar, e, às vezes, não tem tempo suficiente para chegar a uma cidade como a nossa, que eu acho, na verdade, uma má vontade deles. Porque, como é que eles correm de ponte? Não consegue se instalar um quebra-mola do Pedrão, não consegue se instalar um quebra-mola da Barroca, que matou, inclusive, foi vítima, a mãe, a tia do vereador Tatinho, o vereador Inésio, na casa, né, por conta de uma falta de um redutor de velocidade, de um quebra-mola, e a questão da venda de biléter, que é um quebra-mola que eles fizeram, não sei como fizeram aquilo, que o quebra-mola derreteu, o quebra-mola simplesmente derreteu. E a gente, como vereador, é quem assume essa responsabilidade de brigar, e a gente paga um preço muito alto, que, às vezes, a população comunica para a gente, reclama, cobra, e pensa que a gente, na verdade, não tem aquela boa vontade, não luta para conseguir aquilo. Então, eu gostaria de dizer o nome desse diretor da CINTE, senhor Paulo Fontes, que eu espero que ele se posicione, é uma vergonha, e disse, eu não vou lá. Se eu for lá, ele vai ser obrigado a chamar a polícia, ela me tirar, porque eu só saio de lá quando ele me der um parecido descrito, que embaixo estava os quebra-molas. O Marquinhos, inclusive, viveu o ofício dele, 10 de janeiro, que era para ter enviado um tempo atrás, não sei por que o secretário de transporte não enviou antes, derrubou a responsabilidade para ele, já que ele é secretário. O que eu estou aqui defendendo, não estou defendendo quebra-molas, estou defendendo vidas, estou defendendo vidas, a ponto de uma tia de um dos nossos vereadores morrer por conta da falta de respeito, da falta de atenção do governo do estado da nossa cidade. Quero aqui, mais uma vez, dizer que não sou oposição ao governo do estado, mas eu tenho que defender a minha cidade. Eu não posso fechar os olhos, sabe? Não posso deixar se está sem branco. Comprei já do deputado Roberto Carlos, se comprometeu falar com o secretário, e até agora não tive nenhuma posição. Ah, foi citado aqui pelos dois lideranças locais a respeito da Cacis Turismo, e eu gostaria também de salientar que todas as vezes que a Cacis Turismo chega aqui, no mínimo, 5, 6 pessoas da Cacis vai ser atendido também na UPA, utilizando os insumos, utilizando o atendimento pessoal, e isso não pode chegar errado não, pelo contrário, tem que ser atendido. Mas aquilo que se falou, cadê o retorno, cadê o respeito da nossa cidade? Eu não estou aí, eu quero defender a ideia de que o turista, ele é sempre bem-vindo, mas eu não quero um turismo pragatório, aquele que prejudica a nossa cidade, mas aquele que vem, traz retorno, renda, sabe? E respeitando os nossos passos. Também quero aqui chamar a atenção a respeito de um tema que o nosso próprio colega Carlos Ejane falou, que é a questão dos idosos, e eu acho que essa questão já foi batida por diversas vezes. O Eduardo pensou lá, não é só o câncer, a gérua sempre foi uma forma de negociação. A ponta da Polícia Federal tem declarado a operação expresso, onde eles chantageavam os empresários pra conseguir 400, 500 mil reais. E aí, se vocês quiserem ver a prova disso, atravessa a ponte do funil e veja aqueles prepostos da gerba que tá ali pra recolher, e eles podem processar, se tiver interesse, tá ali pra recolher dinheiro. E já disse, já pedi, que se denuncie na Polícia Federal, que é denuncie no Ministério Público, espero que a Polícia Federal se fantasie de toqueiro e pare lá e dê prisão em flagrante a todos eles. Porque o que a gente vê ali é um desrespeito. E o que agora é perfeito? Não se pede mais dinheiro em mão. Se pede o documento e o dinheirinho vai dentro do documento. E aí, eu estou falando de forma muito clara, aberta, pra que as pessoas tenham ciência do que acontece e qual é o papel da gerba aqui. O papel da gerba é manter o poço aberto no ferro e ponte pra que aqueles alunos ou trabalhadores que chegam no último ferro não fiquem lá, como aconteceu de fato que os alunos têm que dormir no banco, além de bom despacho, porque não tinham plantonista. Tivemos uma idade pessoa, se comprometeu, que queria manter o precoço lá, inclusive chegou a me dizer pode ir lá, filmar, bater e eu fui lá no último horário não tinha ninguém. E no momento que eu encontrei um precoço de lá, o precoço me disse que é um amigo, a gente aqui não pode fazer nada. O que orienta a gente é a gente ficar até o horário que convém a gente. Inclusive, se recebe verba pra pagamento da pousada, para o almoço e hora extra. Então, eu não consigo entender pra que serve a gerba. Tenho agora, não consigo entender. E solicitei na última sessão que a Estacada solicite mais uma vez uma audiência com o novo superintendente no sentido de que a gente possa tratar não só desse tema, como diversos outros temas que nos aflirem. A Sossicam é um grande esquemão. Todo mundo sabe qual é o papel da Sossicam. Aí eu pergunto, existe há 60 anos o serviço da lancha. Tanto que o Diogo Amado já falava no livro dele, Capitão de Areia, quem lê o livro, sabe disso. Aí agora a empresa de A Sossicam pra botar lá o horário pra botar alguém pra recolher dinheiro. Antes, a Prefeitura fizesse a reforma de um acordo de um convênio com o governo do Estado e recolhesse esse dinheiro para o município que ia ser revertido em melhorias e não dar o dinheiro pra uma empresa que só vem pro nosso Estado pra estorquir, estorquir, estorquir. Já solicitamos reuniões com a Sossicam. Em nenhum momento ela não se respondeu. Então, pra mim, é uma falta de respeito, é uma empresa inútil, inútil, porque a lancha sempre existiu, vai continuar existindo e antes dela existiu e cumprir papel a Sossicam. Recolher dinheiro nosso? Recolher dinheiro nosso? E aí eu fico perguntando, como pode o sistema de travessia da lancha ser mais caro do que o Ferriboj? Visto que o sistema de manutenção, as despesas, os insumos, são tudo são tudo de forma maior se comparado ao da lancha, como pode a lancha ter um valor mais alto? Agora o prefeito vai fazer a cobertura dali, mas o serviço vai continuar o mesmo. Aquilo me lembra muito o navio da igreja. isso me lembra muito daquele porão que levou as pessoas à morte quando teve a tragédia. E até hoje nós esperamos o resto do Estado, até hoje esperamos que o Estado se posicione, mas infelizmente vivemos um país chamado Brasil onde a impunidade impede. A questão da Coelva e da Embasa, inclusive, não sei se alguém se recorda, logo no início do meu mandato, apresentei um projeto de proibir, inclusive, o site de parabéns, vereador Pedrinho, proibir a cobrança de taxa de relegação, mas o Supremo Tribunal considerou, apesar de ter sido aprovado por esta casa e aprovado por outros municípios, até mesmo a Assembleia aprovou um projeto de dentes, mas foi considerado inconstitucional. É uma pena porque empresas como o Coelva e o Embasa fazem o que querem, tratam o cidadão como eles querem e a gente tem aquele sentimento que por mais que a gente crie, por mais que a gente cobre, nada acontece nesse país. E dizer a vocês que no dia 9, não deixem de participar dessa audiência, dessa conferência de saúde, para que leve sua contribuição. Lá, inclusive, será eleito o novo Conselho Municipal de Saúde e daí a importância de vocês estarem presentes para acompanhar e dar a contribuição de cada um de vocês. Muito obrigado a todos e um bom dia. de cada um de vocês. Até a próxima. E aí, A CIDADE NO BRASIL